Mãe, como iniciar esta carta, se não me dizer que estou indo bem, em um novo palco da vida, que o acidente aéreo não foi capaz de decretar o fim para todos nós. A responsabilidade imensa, no jogo que nos esperava, e sentíamos na rua, no aeroporto, por onde passávamos, que o Brasil torcia para o sapo sucesso de nossa casa de trabalho, a chapa e clorice. No voo, estávamos muito felizes, pois a chapa alcançava postos maiores nos cenários contínuos. Tratávamos cada detalhe do projeto. E você sabe que o Caio era o técnico a nos exigir o máximo, retirando de cada atleta o seu melhor vigor físico, respeitando a característica genética de cada um. Hoje sei que Deus não faz cópias. Deus tem cada ser a sua real identidade. Nós compreendemos todas as lutas que os familiares dos atletas, com missão técnica, enfrentam. Porque o peso maior desta conta está na ausência de cada um perante a sua família, com o ator moral e no coração de cada um. Estamos cientes aqui da decisão tomada em povo, e sentimos muito a questão. Mas ninguém morreu, porque cada um foi socorrido por mãos bondosas e poderosas, junto a muitos familiares que nos receberam. Em minha parte, após o acidente, acordei, tempos depois, ao lado de minha bisavó Maria, ela sorriu para mim, e adormici várias vezes até acordar indefinitivo, sempre sob o olhar da bisavó Maria, que tudo me esclareceu, e saber dos colegas e amigos. Ebisa me acerenou, dizendo que todos foram acolhidos e estavam sendo amparados, em local devidamente preparado para o auxílio. Você sabe que sou grato pelo Caio, porque ele confiou em meu trabalho, e sou grato por ter recebido espaço para desenvolver nosso trabalho. Saibam, os familiares, que no céu todos brilham e se comoveram ao saber da comoção nacional, e creio, por um tempo, uniu times e torcedores, porque por mais estejamos em busca de projetos pessoais, somos uma família em humanidade. Agora, feitos estes esclarecimentos, a qual me é permitido alinhar, sou o filho que te ama, e retorna a você, e vou saindo do formalismo, para lhe pedir que não se entregue assim, a tamanha dor, sem compreender a saudade de mãe, sem compreender a ânsia de mensagens disparadas no celular, a nossa procura diária. Mas, não, mãe, nossa Lili, não, eu não me enterrei no escombro do avião. Penso, e cada um naquele voo saiu de uma gaiola para voar mais alto e jogar no campo de um outro plano. Espera, mãe, cada minuto, por favor, por mim, cada minuto, quando nos veremos novamente. Não estou aqui, mãe, sendo o anjo da bondade, mas eu já pude pensar que a nossa saudade dói com pureza, mas penso que a consciência dos que decidiram a ação no voo é uma grande prisão, pois a culpa é o espinho mais doloroso que pode ferir o coração de uma pessoa. Seu filho está longe das questões processuais e demais situações que é praticada, com respeito aos direitos de cada um. Quero dizer que seu filho dorme aqui com a consciência em paz. cada um irá acolher pela sua plantação. Não fique pensando no ato da ocorrência do acidente. Já passou, não pense no seu filho nos escombros. Se desliga e diz disso. Aqui volto como sendo o mesmo que te abraçava forte ao retornar nas longas ausências devido ao cumprimento das tabelas junto à chapa. Hoje recordei o seu bolo que fazia para comemorar o meu aniversário com aquela velhinha que parecia esconder a idade que avançava. Eu peço que no meu aniversário você comemore com as crianças sem paz e que recebem ou que receberam outros pais no orfanato. Mas não esqueça do meu irmão, mas não esquecerei do meu irmão que deve receber o meu abraço por seu intermédio. Que Luiz Mauro seja feliz e encontre em sua caminhada todo sucesso. Paciência é a chave do êxito. paciência que traz perseverança. Volte a viver e sorrir porque só assim eu estarei completo aqui. Força! Você é nossa guerreira, não é? Pois então, bola para a frente, irmão. Não escute o silêncio como se falasse de meu sumiço. Observe que de alguma forma você compreendeu que é eu acenando para você. Sou um filho grato, sentindo sua saudade que cruza com a minha, completando no meu amor que existe em nós para sempre. Sentindo o beijo, o meu beijo com você, sempre aquele filho que te admira, Luiz Felipe novo. Amém. Tchau, tchau.